Item 16, processo 48.500, 20, 92, 2012, 8. Recurso administrativo interposto pela Barra do Braum na Energetica S.A. em face do despacho 2.109 de 2003 da S.F.E. e 100, que declarou o impacto positivo do regime especial de incentivos para desenvolvimento de infraestrutura entre as ações do titular da UHE Barra do Braum na com fornecedores sujeitos ao regime não cumulativo do PIS, PASEP e COFINS. Declarou o impacto positivo do REIT calculado, correspondente a uma redução do preço de venda a ser incorporado ao contrato de compra e venda de energia elétrica aditado e consolidado, celebrado entre a Barra do Braum na Energetica S.A. e a Energiza Minas Gerais, distribuidoras de energia S.A. e de outras providências. Declarou o relator, doutor André Peptoni, informe que há pedido de sustentação local. A Barra do Braum na é titulada Contrato de Concessão de Uso de Bem Público para a Geração de Energia Elétrica nº 11 de 2001, com prazo de 35 anos, que regula a exploração da UHE Barra do Braum na, com potência instalada de 39 MW, localizada no Rio Pomba, no município de Laranjal e Leopoldina, em Minas Gerais. E por meio do ofício de 2003, de nº 1855, a SFF aprovou o contrato de compra e venda de energia, celebrado em 1º de outubro de 2003, entre a Barra do Braum na e a Energiza, por serem, à época, parte relacionada e, naquele mau instante, a legislação permitia a contratação sem ser por meio de licitação. Sem nexo lógico, a Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2003, instituiu o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura, o REID, que suspende a obrigatoriedade das contribuições de PIS, PASEP e COFINS para as pessoas jurídicas contratadas por titularidade de projetos de infraestrutura. O uso fruto do benefício requer o enquadramento do projeto de infraestrutura no regime, mediante a publicação da portaria do Ministério, responsável pelo setor favorecido, assim como a habilitação do titular pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. E o Decreto 6.144 regulamentou a habilitação e a contabilização do REID e determinou que projetos com contratos regulados pelo Poder Público, anteriores a 22 de janeiro de 2007, que fizessem preços, tarifas, taxas ou receitas permitidas, somente poderiam ser contemplados no REID, caso elaborasse aditivo contratual, incorporando aos respectivos preços o impacto positivo da aplicação do regime. Ou seja, é um regime, mas o benefício tem que ser estendido ao consumidor. Por intermédio da portaria 319, de 26 de setembro de 2008, o MME estabeleceu o procedimento de aprovação dos projetos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no REID. E a portaria, dentre outras questões, determinou que, até 60 dias após a entrada em operação comercial da ultimidade geradora, o agente setorial deveria apurar o impacto positivo do REID e encaminhar a documentação de suporte à ANEL. Em 17 de dezembro de 2008, então, a geradora e a distribuidora celebraram o primeiro termo aditivo ao contrato de compra e venda de energia, no qual foram alterada a denominação social desta e incluída a cláusula prevendo a incorporação do impacto positivo da aplicação do REID ao preço. A portaria do Ministério, de 2009, aprovou o enquadramento Alcaia Barra do Braúna no REID, conforme o artigo 3º, inciso 5º da portaria 319. Em 7 de dezembro de 2010, foi publicado o despacho número 14, liberando a última unidade geradora do Alcaia Barra do Braúna para a operação comercial, e por meio de carta de março de 2012, a geradora, após diversos pedidos da fiscalização, então apresentou os documentos para apuração do impacto positivo no REID. E por solicitação da fiscalização, a geradora, mediante a carta 850, protocolada em 4 de outubro de 2012, encaminhou a documentação complementar a apresentada. E após a oitiva das interessadas quanto ao término do período de suprimento fixado pelo contrato, a Procuradoria Federal, junto à ANEL, emitiu o parecer 218, de 2013, no qual sustentou que o período de vigência do contrato a ser utilizado no cálculo para incorporação do impacto positivo do REID ao preço seria, então, até o seu termo final, que é 7 de julho de 2015. As SFF e a CEM, pela nota técnica 260, analisaram a documentação apresentada pela geradora e apuraram o impacto positivo do REID de R$ 7.300.000, aproximadamente, referentes a janeiro de 2010. Ou seja, por desonerar o contrato com os tributos, então houve um benefício de R$ 7.300.000, que deve ser compartilhado com o consumidor até o fim do contrato. Em simples, é isso que se julga. Por considerar que o valor do impacto positivo do REID deveria ser atualizado até a data de início da redução do preço de venda, as áreas técnicas se calcularam em R$ 32,20 por MWh a redução do preço de venda se incorporado desde 8 de julho de 2013 até 7 de julho de 2015, ao contrato das interessadas. A decisão foi, então, consubstanciada pelo despacho 2106, de 2013. E a tabela 1 apresenta os parâmetros utilizados, ou seja, o valor atualizado para julho, o equivalente à meta do Banco Central para a taxa TELIS, CICELIC, então a correção de 11,25, o número de anos remanescentes no contrato 2, a garantia física, o que alcança, então, o valor de R$ 32,20 por MWh. E, conformada com a decisão, a barra do Brauna protocolou o recurso administrativo. O diretor-geral, por meio do despacho 2768, decidiu não conceder efeito suspensivo. E, em 8 de agosto de 2013, a Energiza informou que, ainda que o faturamento seja feito em sua forma integral, em desacordo com o referido despacho, A Energiza Minas Gerais efetuará o pagamento apenas da parte em colteste para o atendimento à determinação da agência. A SFF e a CEM, em juízo de reconsideração, entenderam por bem manter na íntegra a decisão recorrida. A Procuradoria Federal, na ANEL, pelo parecer 447, de 22 de agosto de 2013, analisou o recurso administrativo interposto pela geradora e recomendou o indeferimento do pedido. Em 2 de setembro de 2013, foi designado por sorteio como relator do processo. Em 18 de outubro de 2013, essa relatoria reuniu-se com representantes da recorrente. Na mesma data, a recorrente protocolou manifestação com alegações finais. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Vitor Lanza Veloso, representante da Barra do Grau na Energia Etica S.A. Senhores diretores, senhor procurador, senhor secretário, demais presentes. Como visto, a questão principal tratada no processo é a incorporação do impacto positivo do REID no contrato de comercialização pactuado entre a recorrente e a Energiza. O ponto principal a ser discutido diz respeito à metodologia de cálculo dessa incorporação, tendo em vista que um dos principais parâmetros para se chegar ao valor de redução do preço de venda são os anos remanescentes do contrato de comercialização. Pois bem, para se chegar a esse parâmetro, é necessário verificar o termo final do contrato de comercialização. e o que se vê é que as superintendências se utilizaram da data de encerramento do contrato de concessão de distribuição, na data que atualmente é vigente, ou seja, desconsiderando a eventual renovação do contrato de distribuição, do contrato de concessão de distribuição da Energiza. Eu peço aos senhores licença, primeiro, para indicar que esse posicionamento é equivocado porque desconsidera disposição expressa do que consta no contrato de comercialização. Peço licença para ler a disposição contratual que trata do período de suprimento, ou seja, o fator essencial para o cálculo da incorporação. O período de suprimento é o período começando da data do início de suprimento e encerrando na data do término do contrato de concessão da compradora, ou de sua eventual prorrogação ou renovação limitado a 28 de fevereiro de 2037. Enfim, eu paro por aqui porque, enfim, esse é o ponto fulcral. O que as superintendências estão deixando de considerar é que a eventual renovação, e a provável renovação, eu posso afirmar, do contrato de distribuição da Energiza, não está sendo levada em consideração para efeito de cálculo. Isso acarreta, ao final das contas, a concentração do período de incorporação desse impacto positivo. O que as superintendências pretendem é que essa incorporação ocorra em menos de dois anos, agora em menos de um ano, tendo em vista o tempo que é necessário de instrução no processo e o tempo em que essa questão ficou suspensa. Ou seja, o impacto sobre o valor de venda da energia agora é ainda maior, e ele é concentrado em um período bastante exíguo. O que a gente deseja destacar é que o particular, nessa situação, em um contrato anterior à lei que criou o REID, ou seja, em um contrato em que é necessária a incorporação do impacto positivo, é o único motor, a única razão do particular de aderir ao programa do REID, que é benéfico para toda a sociedade, é poder diluir essa incorporação no maior prazo possível. E é com isso que o agente contava quando aderiu a esse benefício fiscal. Ou seja, de uma forma mais diluída, o impacto no valor de venda seria bastante menor, expressivamente menor. Então, o resultado que se propõe, que as superintendências propõem, afetam diretamente o direito do agente de usufruir do benefício fiscal. Mais à frente, quando se definir finalmente o pedido de renovação, enfim, já manifestado pela Energiza, será quase impossível reverter essa situação, caso ela permaneça como propuseram as superintendências. porque os valores já terão sido pagos e, no restante do contrato, uma vez renovando esse contrato de concessão da distribuidora, o valor voltará ao normal, enfim, já terá sido tolido o direito do agente de usufruir do benefício fiscal. E o que o agente também deseja destacar é que é muito provável que o contrato de concessão de distribuição da Energiza seja renovado ou prorrogado. Enfim, em um segundo ponto, na hipótese dele não ser renovado e na hipótese de extinção da concessão, é uma hipótese não muito provável, haveria ainda outras formas de se resguardar o direito do agente de se beneficiar do incentivo fiscal. A incorporação do impacto positivo do REID poderia acontecer em outros instrumentos de comercialização que venham a ser adotados, e isso é plenamente possível, enfim, ainda que com a devida intervenção dessa agência. E uma segunda hipótese seria a própria manutenção desse contrato específico. Nessa hipótese, um novo, especialmente um possível novo concessionário de distribuição poderia assumir esse contrato em condições que são vantajosas, se for levado em consideração a situação atual do setor. e, uma vez subrogando-se na posição de comprador, o novo concessionário poderia manter, enfim, esse contrato, possibilitando que a incorporação continue sendo feita até o período máximo que se prevê nessa cláusula contratual, que seria 2037. Então, para concluir, o que a recorrente espera da agência é ponderação a respeito do seguinte, é ponderação sobre a antecipação de um evento que provoca, que acarreta prejuízos para o particular e que afeta as suas operações, em um cenário que ainda é incerto. Isso é complicado e isso tem implicação direta na segurança jurídica. Então, o que o princípio da segurança jurídica, nessa questão específica, informa, é que seria necessário aguardar a definição da renovação do contrato de concessão e distribuição da compradora. Para só, então, se realizar esse cálculo da incorporação e só, então, enfim, se adotar alguma posição concreta quanto à incorporação e quanto à diminuição do valor de venda. Não obstante, também, nada impede que, desde logo, essa agência também decida pela possibilidade de que esse impacto positivo seja incorporado no prazo máximo, levando em consideração a possibilidade de incorporação em outros instrumentos de comercialização ou na manutenção do próprio contrato com o próximo concessionário. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria examinou esse caso aqui por meio do parecer 447 de 2013. De fato, é uma situação que foge um pouco ao, ou seja, ao normal, um pouco noisitada. E, apesar da nossa sensibilidade à situação colocada e reportada aqui na sustentação oral, nós não entendemos como possível acolher esse pleito. porque a norma do REID, que foi estabelecida no Decreto 6.144 de 2007, exige que, como contrapartida a esse benefício fiscal, ocorra uma incorporação desse benefício aos preços, tarifas, taxas, receitas, enfim, todos esses preços que sejam praticados em contratos regulados pelo poder público. O fato é que esse contrato regulado pelo poder público, que é essa compra de energia que anteriormente foi celebrada, um contrato em partes relacionadas, se encerra em 2015, junto com o contrato de concessão da distribuidora. E aí nós não podemos fazer juízo de valor quanto à possibilidade ou probabilidade de prorrogação desse contrato de distribuição, porque, de fato, o que pode acontecer é o contrato ser prorrogado, e aí há uma previsão contratual de prorrogação do contrato de suprimento de energia da geradora com a distribuidora, ou o contrato pode não ser prorrogado, e aí essa geradora ficaria descontratada e não teria mais o contrato regulado onde se poderia ser incorporado esse benefício do REID. Então, a NEO não teria mais governança quanto à possibilidade de incorporação desse benefício. Então, o fato é que o contrato encerra-se em 2015, julho de 2015, e é o estado da arte que nós temos aqui na instrução do processo. Então, não vejo outra possibilidade que não seja a incorporação do benefício no REID no curso do contrato de concessão. A agência, entendo, não pode presumir a possibilidade da prorrogação. E ocorrendo a prorrogação, e de fato, o resíduo existente pode ser recalculado de acordo com o novo prazo que for decorrente dessa prorrogação. Então, com essas considerações, foi essa a opinião da Procuradoria no parecer 447-2013. Só um comentário antes de ler o voto. Aqui nós estamos tratando de um benefício criado pelo REID. Em síntese, o empresário é desonerado do PIS, PASEP e CONFINS, e esse montante, que ele é desonerado no momento atual, ele é devolvido para o consumidor ao longo do seu contrato de concessão por meio do preço, da tarifa, e aqui no caso é uma tarifa de energia, em que vende-se para energias a Minas Gerais. Estava até fazendo analogia aqui com a bandeira tarifária, que a bandeira tarifária é o contrário. Na medida que, economicamente, o efeito é neutro. A bandeira antecipa, então, o recolhimento de uma receita, que seria recolhida ao final do ano tarifário. E, nesse caso, é o contrário. A gente desonera o pagamento dessa receita, porém, ele é pago ao longo do período de duração do contrato. A discussão, então, em que a gente tem que enfrentar e que exercia a exaustão com a procuradoria e com a área técnica, é se era possível transceder a barreira final do contrato, que é 7 de julho de 2015. Hoje em dia, a gente não pode presumir que esse contrato vai ser renovado. É uma informação incerta. E, diante da sistemática, ou seja, a empresa Barra Dubrauna já se beneficiou do incentivo, ela foi desonerada e precisa compartilhar isso com o consumidor durante a vigência do seu contrato, que é até 7 de julho de 2015. Então, em síntese, é esse tema aqui que nós vamos tratar na fundamentação. Então, sobre a tempestividade, o recurso merece conhecimento, pois é tempestivo. E, quanto ao mérito, no recurso administrativo foram apresentados os seguintes pedidos. a realização do cálculo do valor de redução do preço de venda somente após a definição do pedido de renovação da concessão da distribuidora, a não imposição à recorrente e à distribuidora até a definição do item anterior qualquer determinação de redução do preço de venda pactuado e a revisão sucessivamente do cálculo da redução do preço de venda para que o impacto positivo do REIT seja diluído no prazo contratual máximo estipulado, ou seja, até 28 de fevereiro de 2037. Que é o que eu volto a afirmar, isso ainda não tem definição, é apenas uma expectativa. Percebe-se que o inconformismo da recorrente se dirige exclusivamente contra a utilização de 7 de julho de 2015 como data limite para a incorporação do impacto positivo do REIT ao preço de venda do contrato firmado entre as partes. Registra-se que se operou, portanto, a coisa julgada administrativa em relação aos demais aspectos e aos parâmetros utilizados pelas áreas técnicas para a edição do despacho 2109-2013 em homenagem ao princípio da legalidade, da segurança jurídica e da exonomia. Quanto à necessária incorporação do benefício do REIT aos contratos regulados pelo poder público, destaca-se que, para os projetos antigos, cujos contratos foram firmados antes de 22 de janeiro de 2007, as partes deverão, nos termos da legislação, celebrar aditivo prevendo a incorporação e esta é, inclusive, condição para habilitação no REIT. Assim, conforme as disposições legais e regulamentares, a Barra do Brauna e a Energiza Minas Gerais, cujo contrato de compra e venda de energia anterior a 2007, firmaram, então, o termo aditivo ao contrato no qual previu a incorporação do impacto positivo do REIT no preço da energia comercializada nos termos da portaria 319-2008. Ocorre que a portaria 319, aplicável ao caso, fixou a seguinte forma para a apuração do impacto do REIT. Então, trago a fórmula no texto do voto. E percebe-se, portanto, que a recorrente, ao decidir se habilitar no REIT, tinha pleno conhecimento de que o cálculo para a incorporação do benefício ao seu contrato de compra e venda de energia, utilizaria como parâmetro o número de anos remanescentes fixados no próprio contrato. Então, aqui é a principal questão que estamos tratando. Ocorre que o contrato firmado entre a recorrente e a distribuidora tem o número de anos remanescentes ou período de suprimento definido da seguinte forma. Então, está lá no contrato, que é o período começando na data de início de suprimento e encerrando no dia do termo do contrato de concessão da compradora ou em sua eventual prorrogação ou renovação limitada a 28 de fevereiro de 37. Consequentemente, a recorrente pleiteou que fosse utilizada a data de 28 de fevereiro de 37 como data limite para cálculo e incorporação do impacto positivo do REIT ao preço do contrato atual. Consoante o entendimento das áreas técnicas e da Procuradoria Federal da ANEL, a prorrogação ou a renovação do contrato de concessão e distribuição nº 40 é um evento futuro incerto, razão pela qual não poderia ser utilizada outra data para a fixação do número de anos remanescentes do contrato de compra e venda de energia além daquela nele expressamente estabelecida para o seu termo final, que é 7 de julho de 15. E, nesse sentido, a manifestação contida no parecer 447, já foi dito aqui na seção pelo Procurador, no qual eu transcrevo a fundamentação da Procuradoria e que retrata o que o Procurador colocou aqui na seção. Verifica-se que, ao contrário do sustentado pela recorrente, não há direito à incorporação do impacto positivo do REIT no prazo máximo do contrato de compra e venda de energia, considerando a renovação, pois a própria renovação é mera expectativa. Da mesma maneira, não merece prosperar os argumentos de que o impacto positivo do REIT poderia ser incorporado em outros instrumentos de comercialização pactuados com outros agentes. Como visto, a forma para a apuração do impacto do REIT fixada na portaria 319, de 2008, para o caso dos contratos anteriores a 22 de março de 2007, expressamente prevê a utilização do número de anos remanescentes do contrato e não a do suprimento ou da concessão. Com efeito, também ao contrário do que argumentou a recorrente no caso dos contratos anteriores a 22 de março, é sim sobre o ponto de vista econômico relevante que a incorporação do impacto positivo do REIT seja realizada no próprio contrato e não em outros. E justifica-se a afirmação, pois o agente econômico pode repassar ao preço de novo contrato o próprio valor relativo ao benefício do REIT, tornando a superveniente redução economicamente nula ou menos relevante. A tentativa de aproximação do contrato bilateral pactuado entre a recorrente e a Energiza com os contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, sob o argumento de que seriam ambos contratos de longo prazo firmados com a concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica submetido à regulação da ANEL na definição inicial do preço contratado, também não deve ser considerado. De fato, o regime jurídico dos contratos bilaterais é substancialmente diverso do regime jurídico dos contratos CCAR no ambiente regulado, razão pela qual não se deve admitir a aplicação aos primeiros de regras expressamente criadas e previstas para o segundo. Deve-se, pois, negar provimento ao recurso administrativo, tanto por ausência de previsão legal e regulamentar para tratamento inverso, quanto por ausência de fundamento econômico nos argumentos da recorrente. Haja vista que, desde o início da operação comercial da usina de Barra do Braúna, a recorrente usufruiu do benefício financeiro que, a rigor, deveria já ter sido repassado ao preço da energia e aos consumidores finais da distribuidora. E, por considerar o lapso necessário ao exame do recurso administrativo, bem como a obtenção de decisão judicial determinando a atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo da Barra do Braúna, essa relatoria solicitou a 100 atualização até 7 de outubro de 2014 do impacto positivo do REIT calculado pela nota técnica 260 de 2013. Requereu ainda a utilização do valor da redução do preço de venda ser incorporado entre 7 de outubro de 2014 e 7 de julho de 2015 ao contrato de compra e venda de energia elétrica 73-2003 celebrado em 1º de outubro de 2003 entre Barra do Braúna e Energiza e a tabela 2 apresenta então os parâmetros utilizados. Hoje o montante do benefício atualizado corresponde por 12 milhões e 100 mil reais aproximadamente e que para ser devolvido ao consumidor no período remanescente do contrato isso representa um valor a ser deduzido o preço de venda de 92 reais e 3 centavos assim pelo memorando 283 de outubro de 2014 informou ainda que o preço contratual atualizado até outubro de 2014 seria de 236 reais e 90 centavos o megawatt hora então fundado nesse exame nas considerações efetuadas no processo 48500 00292 2012 dígito 08 voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela Braha do Braúna contra o despacho 2109 2013 e no mérito inegário provimento caso a Energiza venha realizando pagamentos com a redução determinada pelo despacho aqui eu coloquei só uma hipótese porque nos autos não consta formalmente que a empresa não vem realizando mas pelas conversas que tivemos e até o representante da empresa pode dizer aqui mas a constatação é que não está sendo reduzido montante nenhum mas caso esteja a Barra do Braúna então cabe-se determinar a Barra do Braúna e a Energiza que em até 15 dias a publicação dessa decisão celebra então o termo aditivo ao contrato de 1º de outubro incorporando a redução de R$32,20 que seria o remanescente e caso a Energiza venha realizando pagamentos integrais voto por determinar que é a situação presente que a Barra do Braúna e a Energiza em até 15 dias celebra em termo aditivo para incorporar uma redução de R$92,03 ao preço de venda e que a Energiza e nos próximos pagamentos a serem realizados independente do valor faturado realiza o pagamento com base no preço reduzido que seria então a energia passaria a valer R$144,87 o MWh que seria então a redução do valor atualizado que daria os R$236 menos o incentivo para o consumidor de R$92,03 e aí teria esse prazo até 7 de julho para o consumidor se beneficiar do REIT e voto ainda por determinar a SFF e a S100 que verifiquem conforme o caso o cumprimento da determinação acima é o voto em discussão esse assunto ele é bastante complicado eu lembro eu ainda estava no MME quando a gente publicou essa portaria e eu trabalhei na equipe em que redigiu essas fórmulas e de fato você conseguir capturar o REIT para permitir que o dispositivo decreto que relacionava com empreendimentos anteriores ao Instituto do REIT se tornassem viáveis era bastante desafiador e o Ministério de Minas e Energia e a ANEL foram os primeiros a conseguirem fazer outros setores só foram fazer isso 2, 3 anos depois uma coisa que eu queria destacar porque não está nem na apresentação do recurso nem no voto do relator é que existe uma etapa anterior na fórmula a fórmula apresentada pelo André tem um valor chamado V que é o valor do benefício esse valor é um somatório é um somatório mesmo a gente ficou no caso de empreendimentos que já tinham sido contratados então você tem que dar uma olhada em notas fiscais para apurar o benefício então ele é um somatório do valor é do impacto nas transações com fornecedores no regime não cumulativo que seria o V1 depois teria o V2 com os fornecedores no regime cumulativo e teria um V3 que seria um dos COS habilitados então a fórmula que aparece nos autos e que faz referência aos anos remanescentes dos contratos é a fórmula em que pega o V que já foi apurado nos somatórios quer dizer já existe um benefício que já foi percebido pela empresa e então torna ela distribui ela ao longo do tempo de uma maneira que se preserve o valor financeiro dela então a parte que aparece com o A lá ele é o expoente de uma equação que leva em conta uma taxa de juros selic então ele não a ideia lá é que se fosse 1 em um ano o A fosse 1 se você aplicar na fórmula você vê que o resultado é exatamente a taxa selic daquele ano então é uma fórmula em que o número de anos deveria ser neutra então não interessa se é 1 ano 2 anos 3 anos 10 anos o que se está falando é que você concentra um benefício que já foi percebido é num prazo menor o que ocorre é que precisava se dar alguma segurança para um empreendedor porque como foi exposto na sustentação oral a grande vantagem do REID ela não é econômica ela é financeira quer dizer você teria esses impostos eles estariam no regime não cumulativo então você teria direito a crédito então você pode aferir a vantagem nos primeiros 5 anos e aí carrega isso financeiramente então quanto maior for o horizonte maior a oportunidade de ganho na hipótese da sua taxa de retorno financeiro sua do empreendimento ser diferente daquela estabelecida pela selic então se você tem um acesso a um crédito melhor ou se o seu custo de capital está baixo então você teria direito a aferir uma vantagem e essa era a conta que nós queríamos que se fizesse na hora de propor o que ocorre é que a selic flutua e atualmente ela está abaixo do valor da meta então aqui é um ganho que é já um ganho de arbitragem conjuntural que não era a ideia então não tem que se levar em conta a hipótese de dar prazo maior para permitir um ganho financeiro de algo que não fazia parte do incentivo o incentivo era você ter um ganho financeiro sim ao longo do tempo com base numa taxa fixada e com base no teu custo capital e no teu acesso a crédito não é possível agora a gente começar a arbitrar porque se tivesse sido inverso não haveria esse pleito se aqui a conta tivesse e fosse fazer e dar um resultado pior se permitisse a flutuação da selic não haveria o pleito então foi um trabalho muito complicado houve uma interação muito grande das equipes tanto da NEO quanto do Ministério e do Ministério da Fazenda para se chegar numa fórmula que a Receita aceitaria inclusive não transmitir esse benefício imediatamente na forma como foi acordado implica inclusive em hipótese depois de ser desabilitado do REID então isso pode ter dano para o empreendedor então eu só queria apontar isso essa regra do ano aqui ela é só para manter constante então deveria ser neutro o problema é que a gente está trabalhando com a taxa que foi prefixada e que ela hoje flutuou então eu acompanho aqui feito esse acrescimento eu acompanho o entendimento do relator Presidente Tiago só reforçando o que você falou do ponto de vista econômico é neutra a questão o que teria o consumidor o empreendedor é um benefício financeiro e nesse caso o empreendedor já usufruiu do benefício financeiro a questão é que o tempo remanescente do contrato ficou curto e agora chegou o momento desse benefício financeiro ser compartilhado com o consumidor de energia e devido ao item A do contrato seria 1 então no caso como temos um período inferior a 1 ano então foi adotado de acordo com a área técnica o 0,75 o período inferior a 12 meses e aí ficou relativamente alto ou seja o que era no início 32 reais praticamente por megawatt hora passou para 92 mas isso aqui também é fruto de uma discussão que o empreendedor resolveu avançar com a agência e não pagar naquele momento e entrar com o recurso para discutir e agora que a gente teve condições de finalizar com certa segurança ouvindo as duas áreas técnicas SFF a senha própria para a procuradoria tivemos condições de finalizar a análise dos argumentos do empreendedor eu só queria talvez mais um outro ponto porque o importante é que esse aditivo é o aditivo para a captura do benefício no horizonte de prazo que é o do contrato existe a hipótese que é de fato a mera expectativa de prorrogação nesse caso não se exige que se permaneça com essa redução por um prazo maior porque ela já foi capturada já foi transferida então talvez fica claro isso que ninguém está falando que tem que permanecer esse desconto de 92 mesmo na hipótese de renovação porque o que a gente não pode considerar é essa hipótese como certa porque o empreendedor pode sair e fazer um contrato com outro com terceiro e até por um preço melhor então eu acompanho aqui a conta toda o número parece pesado mas é só porque você está concentrando agora os juros é o juros proporcional ele está pagando o Selic para menos de um ano concentra o benefício porque ele aferiu esse benefício ao longo de todos os anos em que ele emitiu notas fiscais para comprar equipamentos podem ser 2, 3, 4 até 5 anos mas em Tiago você frisou bem então os 92 reais e 3 centavos ele será descontado até 7 de julho de 15 em havendo prorrogação então volta a ser o valor original do contrato sem o abatimento desse valor é porque você já percebeu todo o benefício exato porque já percebeu todo o benefício isso mesmo eu acho que a única coisa que é a unanimidade é que esse rede é complicado tanto foi na concepção como o Tiago colocou na regulamentação e assim eu acho que afugentou muitos investidores que até poderia trazer esse benefício que em última análise quem é beneficiado é o consumidor é claro que como vocês falaram corretamente o investidor ter o benefício financeiro aliás tem que ter porque se não tivesse ele não faria isso isso é o atrativo para o investidor aderir ao REIT porque o REIT que ele não é não é obrigado a fazer mas nesse caso aqui realmente é uma situação muito atípica porque também ainda que ter esses aspectos foram salientados mas realmente o horizonte de repasse não é o melhor se nesse horizonte tão curto também é uma situação atípica esse contrato que é um contrato que tem um prazo limitado mas uma condição de quase uma prorrogação automática se a concessão for prorrogada mas não é uma garantia disso até porque sob o ponto de vista da distribuidora e do consumidor não é um contrato tão bom assim pelo preço então é claro que é um contrato legítimo foi firmado foi aprovado na época mas não é um contrato assim tão vantajoso do ponto de vista do preço então a sua extensão a sua prorrogação não é assim tão seguro que seja feito eu acho que o que é mais relevante é isso ainda que tem toda essa lógica mas realmente ao aderir a fórmula eu acho que tinha o sinal claro de que o horizonte de repasse era esse do final do contrato então eu acho que aí não tem muito o que fazer ainda que seja evidentemente lógico o comentário que foi feito na sustentação oral dessa de alongar esse período de repasse até claro que o Tiago comentou que o conceito que estava por trás disso é que haveria uma certa neutralidade disso mas na prática pelo comportamento da nossa lei não tem é evidente que é diferente mas enfim também eu acho que toda a análise foi feita da procuradoria e aqui na própria discussão não tem também não compreendo aqui que tem mais para a gente pressupor uma prorregulação portanto alongar esse período e nem migrar para uma outra forma de compensação para repassar para um eventual outro concessionário ou uma outra forma poderia ter sido eventualmente imaginada de abater da indenização no eventual final da concessão mas eu acho que nessa altura não há como cogitar dessas alternativas eu só fiquei aqui com essa dúvida claro que você explicou que não tem essa informação clara porque não é tão comum a gente ter uma decisão que está meio que condicionada a um cenário cenário A cenário B mas eu entendi que isso não tem a informação precisa se ele está ou não repassando e aí tem a orientação para que as áreas façam o acompanhamento disso eu diria o seguinte tem uma informação que não está dos autos que não está pagando mas ela não consta dos autos então quando a gente tem que se deter aos autos por precaução coloca esses dois cenários então o representante da empresa pode confirmar aqui mas ela não está pagando não está pagando não está reduzindo é pagamento integral é porque aí tem que abater os 90 lá ok então em votação eu acompanho o relator voto com o relator também voto eu também voto com o relator e proclama então que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela barra do braun energética S.A. contra o despacho 2.109 de 2013 no mérito negar-lhe provimento e determinar também que caso a Energiza Minas Gerais distribuidora de energia S.A. venha realizando pagamento com a redução determinada no despacho 2.109 que parece não ser o caso que a decisão é no sentido de que a barra do braun na energia e a Energiza Minas Gerais distribuidora de energia que em até 15 dias de publicação dessa decisão se eleva em termo adjetivo ao contrato de construção de contrato de venda de energia elétrica de número 73 celebrado em 1º de outubro de 2003 incorporando a redução de R$ 32,20 por negócio ao preço de venda aplicável entre 8 de julho de 2014 e 7 de julho de 2015 e envia anel para registro agora caso a Energiza Minas Gerais venha realizando o pagamento integral que parece então que é o caso a barra do braun na energética S.A. e a Energiza que em até 15 dias da publicação dessa decisão se eleve termo aditivo ao contrato de compra e venda de energia de número 73 celebrado lá em 2003 incorporando a redução que é o caso de R$ 92,03 por negócio ao preço de venda aplicável entre o mesmo período 7 de outubro de 2014 e 7 de julho de 2015 e envia anel para registro e também que a Energiza Minas Gerais distribuidora de energia que nos próximos pagamentos a serem realizados independente do valor faturado realize pagamento com base no preço reduzido no caso na segunda hipótese que parece ser o caso de R$ 144,87 centavos por megórdia hora também decidiu no sentido de determinar a superintendência de fiscalização econômica financeira e de estudo de mercado que verifiquem conforme o caso o cumprimento das determinações citadas próximo item que verifiquem que verifiquem